A segunda mão, já lixei essa parte colorida aqui, é onde eu comecei a dar a segunda mão. Eu trabalho cerca de uns 45 centímetros, 50 centímetros, divide a porta no meio e pego um quadrante e vai trabalhando. Enquanto chegar aqui, tem que dar uma esmaecida bem ralinho para poder, na hora que vier com a emenda aqui, não ficar aquela marca, entendeu? Dar uma esmaecida para lá e para cá. Vamos fazer na prática? Então, espera aí. Rolinho. Deixei ele encharcado demais, não podia. Mas não tem problema. Ele escorregou e caiu para lá. Tenta tirar o excesso, principalmente das quinas, que elas atrapalham a mungada. Ótimo. Agora a gente vai vir aqui, no meio e vai caminhando. Nunca comece na beirada, não. Comece no meio. Aí você vai, quando chegar aqui, vai ter menos verniz. Vou te ver no espiralar para lá. Porque eu não queria isso. Enquanto chega aqui, no finalzinho, você dá uma leve esmaecida. Na hora que vier a parte de baixo, uma junta em cima da outra. Depois você vai penteando. Olha, fica bonito. Ótimo. Eu estou correndo um risco que está chovendo. Aqui está a tinta, verniz. Aqui também está o verniz. Cadê meu dedo? Aqui, aqui e aqui. Estou deixando um espaço. Espera aqui. Daqui a pouco, quando tiver menos verniz aqui, aí sim eu vou subir. Agora sim eu subo. E as duas partes se juntam sem deixar a marca. Já viu que esse corte de cabelo fica na marca de cabelo da pessoa? Então, a tinta, se você não souber aplicar o verniz, vai acabar ficando aquelas marcas. E não é isso que você quer, né? Nem eu. Então, chegou aqui. Não deixa esse tom muito forte, não. Dá uma raliada aqui, ó. Dá uma raliada. Dá uma raliada aqui, jogando para o lado também. Ele volta a pentear aqui. E assim nós vamos. Fazendo de quadrante em quadrante. Está vendo, hein? Agora falta esse pedaço aqui. E vamos descendo de quadrante em quadrante. Essa é a regra. Está bom? Quando eu uso aquela madeirinha lá, ó. Para poder trabalhar os dois lados. Quando eu terminar tudo, eu viro a porta. Viro a madeirinha. Essa madeirinha aqui, quer ver? Vou pegar aqui, ó. Vou pegar uma porta. E caiu de novo no verniz. Essa madeirinha, ela roda. Já vendo, ela é mole, mole. Bati um preguinho só. E assim que eu trabalhar esse lado, já vira a porta. Pegando assim, ó. Você vai pegar assim, ó. De maneira que sua mão não vai entrar aqui do lado de cá, não. Bem assim, entendeu? As duas mãos. Uma do lado de cá, do lado de lá. Trava e vira a porta. Primeiro você vai virar madeira lá em cima. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Mais uma dica de como vernizar. Curta, compartilha. E o mais importante. Para ajudar o nosso canal, se inscreva. Tá bom? A gente ajuda você aí nos dar as dicas. E você ajuda a nós aqui no nosso canal. Abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.